Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para você mais um episódio da temporada 3. É a ZZ, estou aqui. Eu não tenho pressa. ...de Erkai. Você que está acompanhando aqui comigo todos os dias às 19 horas, mais um episódio. A gente curte juntinho aqui, temporada 3 de Erkai. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e diga para mim o que você está achando dessa temporada 3. Gente, está demais, né? Cada episódio é uma emoção diferente, é um mistério novo. Pessoal, então, Erkai tem três temporadas, né? Primeira com 44 episódios, segunda com 100 episódios e essa terceira começa a partir do episódio 145. Então, deixe seu like e continue comigo para você curtir toda a temporada 3 de Erkai. E bora para o nosso vídeo de hoje. E a ZZ, estou aqui. Eu não tenho pressa. Eu irei mandar esta mansão abaixo, inclusive você. Nós ainda iremos nos enfrentar, a ZZ. Ele convenceu o meu irmão e o meu pai. Ele não vai atender o telefone. Mandei todos os nossos homens atrás dele, vão achá-lo. Reyyan, que ele precisa descansar um pouco, está bem? Queria que não tivesse acabado daquela forma. O meu filho e a minha nora não fizeram nada de errado. A Reyyan já está aborrecida. Com licença. Eu vou ver o Miran, mamãe. Não tenho medo da senhora. Nada do que a senhora disse hoje vai acontecer. O que vai acontecer se eu continuar ameaçando você? E o que essa mulher estava dizendo? Você está bem? Eu estou bem. Será que podemos acabar a nossa festa de casamento? O que foi que dissemos? Não quero que você se lembre desta noite assim. Você se acostumou a se casar comigo? Consideria a última dança? Pensava em você. Você não consegue amar mais ninguém, não é, Miran? Eu não consigo. Continuaremos apaixonados pelo resto da vida. Me abrace. Estas noivas passam pela porta desta forma. Carrego vocês no meu coração. Não pode construir felicidade sobre a dor que inflige o Miran. Cruzei a porta com a minha noiva. Obrigada, meu amor. E agora vamos... Espere, filho. Não corra. Vai adoecer assim. Miran? Me salve, mamãe. O monte! Solte! Eu não morri ainda. Eu vou achar um jeito de resolver tudo. Meu filho, eu quero contar ao seu pai. Agora durma agora, meu amor. Volta em Deus. Feliz lua de mel. E é ansado o globo. O que é isso? É a nossa lua de mel. Tenho uma pequena surpresa para você. Não é fácil se casar grávida, não é? Eu amo muito você. Tudo bem, vamos lá. Vamos comer. O Miran os mandou embora em benefício próprio, mas... Se ele quiser voltar, então ele vai voltar. Ele vai voltar! Mas você não pode dizer essas coisas. Está julgando mal a situação, Sia. Eu não sou mais uma criança. Você sabe o que a Fusun Aslanbey falou para o azar. O que a Fusun deseja é nos deixar fracos. Onde está o meu filho, Aydar? Alô? Continue procurando o azar. Eu vou cuidar disso. Eu vou sair. Aonde você vai? Eu nem chego perto da sua beleza, mas... Não gostou dela? Desfocada. Não há mais nada, não é, Sra. Ian? Foi tudo muito melhor do que eu tinha imaginado. O que foi, minha mãe? Eu queria falar com você. Algum problema? Não, não, não há problema algum. Tudo bem, vá lá, eu fico aqui. E sobre o que vamos conversar? O que foi, minha mãe? Resolvi me desculpar com a Ian e fazer uma pequena surpresa. Vou precisar que vocês dois me ajudem. Tem notícias da Gonul e do azar? Está cometendo um grande erro. E por que mandou seus homens atrás do azar? Não vou brigar por causa de uma coisa assim. O seu filho é problema seu. Vou acabar com a sua vida confortável. Espere, espere, espere. Não importa o que aconteça, não se esqueça disso. Era sobre o que conversaram? Desmontou o médico para ela. Faremos o que ele disser. Sua mãe também está infeliz. Não se preocupe, Ian. Eu vou cuidar disso. Ian! Venha, pode entrar. O que está havendo, mamãe? Vou pegar a sua bolsa e venha. Eu marquei uma consulta com outra médica. Por favor, se ponha no meu lugar. Eu não posso ficar sentada e ver você morrer, fica. Bem, mamãe, eu vou. Eu vou com você. Senhora, chegou uma carta. A do senhor azar. Vai ter que me prometer. Não vai mais insistir que eu aborte. Oi, papai. O que foi? Por que você não fala comigo? Eu vou fazer alguma outra coisa, vá. Isso. Você abraçou a Azize e a chamou de sua avó. Vocês veem a Azize como a sua avó, mas eu não. Falei desse assunto. Foi você que tocou no assunto, Aydar. Você poderá se arrepender muito um dia. Maria, você pode até chorar. Mamãe. Não seja duro com a Rian. O que está vindo? O que é? O de... A Dilsa é a única que me entende aqui. Você sabe como isso também afeta a sua mãe? Não quero tirar a paz de vocês. Eu posso ir embora. Façam o que quiserem, façam. Já chega disso. Eu poderia trazer um café para a senhorita. Isso já é suficiente. Ele está falando com a sua médica. Eu não me sinto à vontade, sabe? Seja bem-vinda, querida. Parece triste? Você é o problema. Talvez devêssemos esperar o Aydar e o Mira. Eu acho que já começaram sem nos esperar. Eu me preocupo com uma possível competição injusta. Mas vocês poderão avaliar outros produtos. Sempre há espaço para competição no mundo dos negócios. Veja. Ele acha que eu vou ferir o Azat. Você deve ficar longe da Zizê e do Cian. Venha ficar perto de mim. Aê! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sensacional, né? Maravilha de vídeo. É episódio incrível. Cada episódio é uma emoção diferente em Hercai. Cada episódio traz um mistério novo. Estamos caminhando para a reta final. Então, deixe seu like aqui comigo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E comente aqui o que você está achando desse final de Hercai. Seguindo para a reta final, né? Porque já estamos nos episódios praticamente finais desta grande novela turca. Zerá, o que vai fazer? Zerá. Vai. Zerá. Paraman são as lambei rápido. A Zerá está indo matar a Fusson. Foi você que tentou tirar da vida da minha filha! Como é envenenar uma mulher que está grávida? Quero agradecer a vocês que sempre deixam um like, deixam aqui um comentário, uma palavra carinhosa. Isso é muito legal. Eu adoro. Fico muito contente com a participação de vocês, tá bom? Um forte abraço. Beijo carinhoso no coração de todos vocês. E até amanhã. Eu e você. Você e eu. E mais um episódio da terceira temporada de Hercai. Tchau! Tchau!